O seu Soares, ele encontrou uma cadela, um cachorro que foi atropelado, resgatou e tá à procura do proprietário. Ô, seu Soares, por mais ser humano como o senhor, hein? Deixa eu ouvir, vai, play. Bom dia, Pop e toda a audiência do Pop. Aqui é o Soares que a gente tá falando. Eu, através desse áudio, quero comunicar aqui, na última quarta-feira, dia 26, nas intermediações ali do bairro Cidade Verde, na Avenida Miguel Sutil, uma cachorrinha foi atropelada e nós passamos de moto, paramos ali, né? E ela ficou machucada, não conseguia andar. Eu trouxe ela pra casa, peguei e coloquei no baú da moto, trouxe ela pra casa, cuidamos dela, passamos remédio, alimentamos e ela já está bem, conforme o vídeo que está aí, já está andando, já está recuperada. Quero aqui comunicar ao dono, né? O dono, se estiver vendo ou ouvindo esse áudio, esse vídeo, que nos procure. Meu telefone é 165-99279-0512. Com o Soares, eu sei muito bem o que é ter um animalzinho desse e eu creio que deve estar alguém que está sofrendo, né? Porque perdeu esse cachorrinho, uma cachorrinha muito bem cuidadinha. E eu venho através do seu programa aqui comunicar que está conosco e o dono entrando em contato com a gente, o verdadeiro dono, nós estaremos passando pra ele, tá? Só nos ligar, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade que vai ser de grande valia. Ah, Vissão Soares, que vontade de dar um abraço no senhor. Que ser humano bom é o senhor, hein? E outra, deles, quando o cachorro abana o rabo assim, a pessoa é do bem. Quando o cachorro fica com o rabo assim, estátua, tal. O cachorro abanou o rabo ali, rapaz, a pessoa é do bem, não é verdade, Vissão? Ah, o proprietário, a pessoa que tem um carinho nesse cachorro, deve estar numa alegria agora, né? A tristeza, fala, poxa, ela foi atropelada. E aí, que bom, tem ser humano igual ao senhor e tomara que a família esteja reconhecendo e vendo que a cachorra está bem tratada. E o senhor, né? Dá pra ver e ter a certeza do quanto o senhor é do bem, né? Cachorro... Aliás, comanda, e mesmo aí, nessa provocação que o senhor Soares fez, uma matéria que o nosso produtor e excelente jornalista, o Alexandre, produziu no centro de zoonoses. Esse cachorro foi encontrado, a pessoa que o encontrou, então, foi até o centro de zoonoses pra buscar o apoio e não teve. O Alexandre, explica melhor pra eu não antecipar juízo de valor de forma errada. O que que aconteceu no centro de zoonoses? Isso mesmo, Papão. Mais uma outra alma caridosa, além desse amigo que salvou esse cachorrinho, a dona Josiane também salvou um cachorrinho. Ela estava passando pela rua dela, da rua da casa dela aqui em Cuiabá, e encontrou um cachorro que não conseguia andar, totalmente machucadinho, cheio de sarna também. Provavelmente atropelado, as perninhas traseiras dele não estavam conseguindo parar em pé. Ela levou esse cachorro pra casa, colocou dentro do carro e levou no centro de zoonoses aqui da capital pra poder pedir uma ajuda pra eles tratarem o animal, porque não era dela. Ela achou ele na rua, ficou com dó e foi lá pedir ajuda pra ele, pedir um tratamento. Segundo ela, ela foi maltratada no centro de zoonoses e foi orientada a voltar pra casa com o cachorro. Além disso, disseram pra ela que se ela continuasse com aquilo, ela ia ser denunciada por maus tratos. Bom, a nossa equipe foi lá, a gente conversou com ela, a gente mostrou a situação do cachorrinho pra tentar trazer uma ajuda, pra tentar trazer uma resposta pra dona Josiane, que é uma das almas mais caridosas do mundo, que são as almas que ajudam os animais abandonados, né, Papão? A gente vai conferir agora na matéria que a nossa equipe foi gravar com ela na semana passada. Pode rodar. E quando você pontua que ela colocou no próprio carro, só isso já dá uma demonstração. Tem gente que você cumprimenta, a pessoa já passa álcool em gel, fala, credo, vai passar. Imagina carregar um cachorro. Agora, na matéria, o centro de zoonoses se posicionou, Denis? Então, vamos provocar, Marina. Pode provocar o centro de zoonoses. Pode provocar, a matéria tá no ar. Por que se deu essa objeção? E se é um hábito os profissionais do centro de zoonoses tratar boas almas que vê um animal sendo maltratado, procurar um lugar onde a gente entende que o animal vai ser bem tratado e vai recuperar a saúde. Pode provocar o centro de zoonoses. Porque se um profissional lá não consegue cuidar de animal, quem dirá cuidar dele próprio? Play neles. Nós estamos aqui no bairro Altos do Parque 2 para contar a história do Preto. O Preto é um cachorro de rua, foi encontrado pela dona Josiane nessa situação aqui. Ele não consegue andar com as patinhas traseiras, só essas duas da frente, que consegue manter ele em pé. E ele está completamente debilitado. Ele está cheio de feridas, algumas sarnas também. Provavelmente, ele deve ter sido atropelado aqui nas ruas do bairro. A dona Josiane, com o dó dele, ela viu ele andando pelas ruas, tentando andar pelas ruas aqui da casa dela. Acabou acolhendo ele para tentar buscar uma ajuda com a prefeitura municipal aqui da nossa capital. Mas ela não foi bem recebida e ela está buscando alguma resposta, alguma ajuda. Eu achei ele na rua, né, que ele já ficava e todo mundo colocava a comida para ele. Aí a vizinha falou, olha, eu acho que mataram o cachorro, achamos que estava morto. Aí eu vi lá, ele estava todo machucado, falei, vou levar, né, vou olhar o que foi que eu achei que alguém tinha passado por cima dele, não tinha certeza. Aí eu vi, falei, eu acho que passaram por cima. Falei, vou levar ele em casa, vou ver o que eu faço. Aí eu liguei lá na zoonose para pedir ajuda, porque eu estou desempregada, para ajudar ele, né, que eu também tenho condição de comprar uma cadeira de roda ou a medicação que ele necessita. Mas o que eu pude dar para ele, eu estou dando. O que eu consegui dar para ele, eu estou dando também. Eu volto contigo, Didi, porque agora o Comanda vai voltar com as imagens de uma matéria também importante, aonde uma boa alma resgatou um animal e teve dificuldade de ter o apoio do centro de zoonoses. E a nossa equipe já está provocando o centro de zoonoses para saber o porquê tiveram essa objeção com essa senhora. Play, vai. Eu achei ele na rua, né, que ele já ficava e todo mundo colocava comida para ele. Aí a vizinha falou, olha, eu acho que mataram o cachorro, achamos que estava morto. Aí eu vi lá, ele estava todo machucado, falei, vou levar, né, vou olhar o que foi que eu achei que alguém tinha passado por cima dele, não tinha certeza. Aí eu vi, falei, eu acho que passaram por cima. Falei, vou levar ele em casa, vou ver o que eu faço. Aí eu liguei lá na zoonose para pedir ajuda, porque eu estou desempregada, para ajudar ele, né, que eu também não tenho condição de comprar uma cadeira de roda ou a medicação que ele necessita. Mas o que eu pude dar para ele, eu estou dando. O que eu consegui dar para ele, eu estou dando também. Aí eu fui lá nesse zoonose para ver se colhi o sangue, para saber se é alguma doença ou não. Eles falaram que só pode cuidar de gente, de pessoas, animais não. Eles se preocupam mais com a saúde das pessoas do que animais. Mandaram eu do lado, que é um bem-estar. Chegou lá e eu falei com uma chefe lá, que eu até esqueci o seu nome dela, me perdoa. Ela falou que ela não recolhe cachorro assim, ela não fica com ele, ela não ia tratar ele porque esse não é papel deles. O que eles cuidam é de maus tratos. Se por acaso, vamos supor, alguém ligar e falar que o cachorro está sendo maltratado por alguém, aí ela vai atrás. Aí ela começou a querer que eu assumisse o BO. Eu falei, moça, não é meu, eu quero ajudar ele. Se alguém puder me ajudar a cuidar dele, eu fico com ele para mim. Não tem problema, eu não tenho cachorro, eu tenho gato. E ela começou a discutir comigo, falar que eu que tenho que responsabilizar, eu que tenho que pagar pelo tratamento dele, porque eu que levei lá. E quem faz boas ações, toma na beira do copo. Ela falou desse jeito para mim, viu? O que dá de você fazer boas ações? Então, a gente não pode fazer boas ações. A partir do momento que você pegou o cachorro, você é responsável por ele. Aí eu falei, moça, eu não sou responsável por ele, mas eu posso ser, não tem problema para mim. Só que eu preciso de ajuda para cuidar dele. Eu não tenho dinheiro para fazer o que ele precisa, o tratamento que ele precisa, não tem problema. Ela falou, mas aqui a gente não pega limão, eu falei, então, onde que eu vou deixar? Ela falou, deixa onde você achou, na rua. Não foi na rua que você achou, é lá, que você tem que deixar. Eu não deixei ele na rua, estou aqui com ele, entendeu? Porque eu não vou deixar ele assim na rua. O meu apelo agora é que alguém possa ajudar mesmo ele. Eu vou junto, vou levar ele o que eu puder fazer. Puder dar uma cadeira de rodas, que eu acho que ele não vai andar mais, né? E o que eu estou podendo fazer? Eu estou dando uma diframatória dos meus filhos para ele, que eu não tenho, para comprar do animal para ele. Isso aqui é um spray? É um spray, ele mata bicheira, ó. Mata bicheira, ó. Entendi. Estou pedindo para quem puder, por favor, ajuda esse animal que não pediu para estar assim, né? Como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com a senhora, para poder te ajudar? Meu número é 65, né? 9263-1446. Esse é meu telefone, pode ligar a qualquer hora, tá? Se quiser me chamar no zap também, estou à disposição. Fazendo, por favor, peço pelo amor de Deus. Vamos ajudar esse animal. E é com esse depoimento da dona Josiane que a gente encerra por aqui, papão. Quem quiser ajudar o pequeno preto a voltar a viver de novo, voltar a ser feliz como um cachorro merece ser feliz, esse está o contato da dona Josiane. Para quem puder ajudar, quem quiser ajudar, se tocar no coração de alguém, ajudar o pequeno preto a voltar a viver. Com imagens de Christian Barros, apoio técnico de Moisés da Costa, Alexandre Ferreira, para o programa do Pop. Eu quero pontuar com a senhora que a nossa equipe de produtores oportunizou o centro de zoonoses de poder explicar o que essa então funcionária teria sido deselegante, mal educada e outras cositas mais com essa senhora. Não responderam. O programa segue à disposição até 1h30 e amanhã temos ainda mais jornal. Se o centro de zoonoses entender que cabem outras informações, o programa segue à disposição, tá bom?